Quem vem andar de moto hoje? Eu! Com quem? Papai e mamãe bebê Não, só o papai Papai, bebê e te desce Isso, e você tá animado pra andar de moto? Tá, eu tô animado também Vem cá, vem cá, volta aqui Vai ser legal Como é que você vai acelerar? Cadê seus equipamentos? Cadê ele? Cadê seu capacete, sua bota? Mostra aqui Mostra aqui pra câmera Cadê seus equipamentos? Aqui Aqui O que que é isso aqui? Bota E isso aqui? Cadê? E essa roupa aqui é de quem? Meu Vamos ver se ela então Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Come Vem cá Vem cá Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí